Me inspirei no Jess Coz, pra quem não conhece. Jess Coz é o cara que infelizmente faleceu nos Estados Unidos com aquele acidente do cachorro que ele tinha um grudinho. Ah, esse aqui é. Eu acompanhei ele desde o início. Encontrei ele aqui no Shura Station and Go. Eu acompanhei ele desde o início, ele me inspirou. Aí eu falei, cara, por que não? Eu já conheço galera de Fusca, participo de eventos, vou ter um Fusca. Comprei um Fusca e resolvi usar o Fusca pra viajar. E foi assim que surgiu o Pac-Man. Caraca, maneiro. É, tudo na vida tem uma história, irmão. Exatamente. Essa história desse maluco aí é muito bizarra, né? Porque ele foi querer fazer a Rota 66 e foi na Rota 66 que ele ficou, né? Cara, eu lembro de uma frase dele que ele dizia o seguinte. As pessoas perguntavam as caixinhas dele. Cara, qual a possibilidade de você parar de fazer? Ele falava exatamente isso. Pode procurar aí no Instagram, no YouTube. Eu só vou parar de viajar se eu morrer, se o Shura Station morrer ou se o Dodongo morrer. O Dodongo é o nome do carro dele. E cara, ele parou. É, é verdade. Ele parou do jeito que ele falou que ele ia parar. Mano, o maluco não parava. Ele criou um estilo de vida. Já existem muitas pessoas que fazem isso. Só que o maluco vingou muito. Vingou muito, não tá ligado? Então hoje você tem diversas pessoas viajando. Tem uma mina que viaja numa Kombi com uma galinha, velho. Essa eu nunca vi. É, tem... Cara, tem uma galera muito louca, mano. Mas o que dá mais comum, assim, de a gente ver é casal, né? Casal, casal, casal. E aí um vai ajudando o outro, né? Exatamente, porque o cachorro, ele vira um apoio psicológico. E você tem como comprovar isso com um documento. Então toda vez que você tem que entrar num país, o animal, ele tem um procedimento diferente do que uma pessoa. Então você tem que alegar. Por que você tá entrando com um cachorro no país? Esse cachorro, ele não é daquilo, é brasileiro. Tá, mas é meu cachorro de apoio emocional. E tem um laudo pra isso. Caramba, eu não sabia. Exatamente. Gente, assista o vídeo. Assista o vídeo que é interessante. E ele apresentava esse laudo toda vez que ele entrava no país. E eu lembro de um dos últimos vídeos dele, que quando ele foi entrar, eu não lembro se era no México, cara, eu não lembro. E... Era Colômbia, Uruguai, eu não lembro. E os caras falaram, pô, você pode entrar, mas o cachorro não. Falei, mas por que que não pode? Não, porque não pode, tem que ter o documento. Mas o documento tá aqui. Não, não pode ser esse daí. Mas podia. Na verdade, os caras queriam dinheiro. E aí ele ficava muito zangado, que ele dificilmente gravava os outros. Só teve uma vez que ele gravou o cara do posto de gasolina que queria sacanear ele. Tipo, queria cobrar pra encher o pneu do carro. E nitidamente, não precisava cobrar. Ele pegou e ele, cara, vocês sabem que eu nunca faço isso, mas dessa vez eu vou mostrar. E aí, enfim, voltando aqui, ó. Eu abro muitas janelas. É o... É o TDAH, né? O TDAH, é foda. E aí, enfim, ele pegou e foi tentar entrar num país. Ele pegou e, cara, não pode. Aí ele falou que do outro lado da fronteira tinha uns cachorros ali. Eu falei, cara, mas tem cachorro ali. Tá, mas são cachorros daqui, do nosso país. Assim, o cara falou desse jeito. Ele puto, mano. Eu falei, caralho, que merda. Mas, enfim, voltando à viagem. Cara, é interessante, mano. Eu acho que essa frase eu aprendi com um amigo que o mundo é um feijão e todo mundo mora na parte branca. Velho, porque quando você começa a viajar e conhecer pessoas, você percebe que alguém conhece alguém. Aquela regra do você estar cinco pessoas de uma pessoa que você gosta muito, de uma pessoa influente, vamos dar um exemplo, o Neymar, é muito real. Você começa a ver as proximidades, cara. E isso é muito comum. Pra quem não sai do lugar, é sempre a mesma merda. É sempre a mesma coisa. Você sai de casa, vai pro trabalho, conversa com as mesmas pessoas, vai, bebe um negocinho, vai pra uma baladinha e, cara, você parece um ratinho na rodinha, mano. Isso é muito ruim. Quer dizer, gente, eu não tô criticando, tá? Vamos deixar bem claro. Não me cancelem. Me cancela assim, porque eu não me importo. Cara, é isso. Eu acho que a gente tem que viver coisas novas. O mundo é muito grande. O Rio de Janeiro, ele é praia, ele é samba, ele é isso. Mas, cara, você tem a Bahia, que também é praia pra caramba. Você tem BH, Minas, que eu acho fantástico. Um café maravilhoso. E, cara, você vai viajar pra diversos lugares e você vai perceber que existem pessoas que se conectam a pessoas, coisas que se conectam a pessoas e você percebe que o mundo é realmente um caroço de feijão e todo mundo mora na parte branca. Vote em mim. Um café maravilhoso. Um café maravilhoso. Um café maravilhoso. Um café maravilhoso. Tchau, tchau.